Hello everyone! Think on one's feet. Significa reagir a eventos de forma decidida. Pensar rápido. Listen and repeat. Quando você é chamado na aula, precisa pensar rápido. Quando você é chamado na aula, precisa pensar rápido. Quando você é chamado na aula, precisa pensar em seus esforços. Graças a Deus você conseguiu pensar rápido e encontrou outra maneira de impedir que o tubo vazasse. Eu não consigo pensar rápido na frente de um monte de gente. Agora faça uma frase com Think on one's feet nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês, por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class.